Bom, galera, boa noite, eu sou o Walter de Souza, estou apresentando o programa A Hora do Velho Du. Estarei postando entrevista com grande dubla da música sertaneja, em especial um abraço aos nossos amigos Mauro e Michael, pessoal da Getupã, e também ao nosso companheiro Dárcio Moraes. E conto com todos vocês para estarem postando e curtindo nossas entrevistas aqui, e também um abraço especial ao nosso companheiro Jair da Pirâmide, lá de Santa Anastácio, e até breve, e um beijo no coração de vocês.